Taca a bunda na vara, mulher Vim preparar Vem jogando a bunda na vara Essa vibe é safada, pra ser parada Aterri, só você que tá na vara Essa vibe é safada, pra ser parada Aterri, só você que tá na vara Vem preparada, tô te levando às alturas E de paraquedas, tu cai na quitadura Com câmera lenta, tu cai na quitadura DJ Staley, manda pra ela É o Staley, é o Staley É o Staley, caralho Vai segurando Se prepara Se prepara Taca a bunda na vara, mulher Taca a bunda na tucuduquitundara 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 Bavara Taca- Terri, só você tá na vara, essa vai pro safado, pra ser parada Terri, só você tá na vara, vem preparada Tu te leva às alturas, e de paraquedas, tu cai na quitadura Com câmera lenta, tu cai na quitadura